Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós falaremos sobre o livro dos espíritos. Antes eu queria agradecer a editora IDE que enviou para nós mais de 30 livros para preencher aqui o nosso estúdio, né? Muito obrigado. E aproveitando eu vou fazer um vídeo para cada livro da codificação. E os outros que eu leio também eu vou fazer sempre que possível. Eu vou abrir um novo quadro aqui que vai falar sobre livros espíritas. Bom, então sem perder tempo e direto ao assunto, vamos iniciar com o livro dos espíritos. A primeira edição do livro dos espíritos, Allan Kardec publicou em 1857. Foi o primeiro livro da codificação, né? E é um livro que as pessoas acabam não se preocupando tanto, elas acabam se preocupando mais com o Evangelho segundo o Espiritismo e com outros livros da doutrina espírita, mas tem que ler o livro dos espíritos, pois ele é a base do Espiritismo. Qualquer questionamento espírita está dentro do livro dos espíritos. Então, eu considero que é obrigação de todo espírita ler e não conhecer bem, porque é um livro extremamente difícil. Quanto mais você ler, mais você vai compreendendo. Mas ele é difícil entre aspas também, pois ele é de fácil leitura, pois ele é de perguntas e respostas. Ele é dividido em vários temas. Eu vou sugerir duas formas para que você leia esse livro, tudo bem? Uma das formas é lendo do primeiro capítulo até o final, lendo todas as questões. Caso você tenha alguma dúvida, você pesquisa no YouTube que você vai encontrar com certeza. A outra forma é você abrir aleatoriamente, ler aquela página ou aquele trecho, risca aquela questão que você leu, risca em cima, faz um risquinho, não sei. E aí você fecha o livro e outro dia você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Não fica tão maçante passar por aqueles capítulos que são um pouco mais complicados, porque você vai ler parte a parte. Mas é extremamente recomendado a leitura do livro dos espíritos. Inclusive, Allan Kardec recomenda que você leia o livro dos espíritos antes de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e antes de ler o livro dos médiuns. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Até mais. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais Espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima.